Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje é dia de mexer o tá pronto inédito. Vou te ensinar uma delícia para o lanche ou mesmo para o fácil venda. Bora aprender! E para começar, nós temos aqui, olha, um ovo que eu vou, com o fuê, dar uma batida. Essa receita é tão prática, gente, tão prática que nem liquidificador nós vamos usar. É um mexeu, tá pronto, né? Foi pro forno e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, tanto para a família como para vender. Ó, fumou, tá aqui, ó, vamos pra aqui. Aqui pode dobrar a receita também. Aqui vem o iogurte com o soro mesmo, que ele vai sorando, né? Vamos dar uma outra misturada boa, ó, antes da gente colocar o óleo. O óleo vegetal da sua preferência, pode ser de girassol, que é o que eu tenho usado ultimamente, gosto muito, ou aquele que você prefere. Tá aqui o óleo e agora sim a gente vai dar uma boa mexida até se ficar tudo homogêneo. Olha lá pessoal, bem batido e essa receita está só começando. De tão simples e tão saborosa, ela vai te surpreender. Se você estiver chegando agora aqui no nosso canal, não deixe de fazer sua inscrição. Só clicar no inscrever, pronto, já está inscrito ou escrita. E se quiser também, acione o sininho, fica por dentro de todas as nossas novidades culinárias. E claro, pra você que está chegando, pra você que já chegou, deixe seu like, mande seu comentário e compartilhe sobre o nosso canal, sobre nossas receitas com todo mundo que você conhece, pra que possam também usufruir bastante do nosso trabalho. Bom, o que eu vou colocar agora? Vou dar uma temperada, uma moscada, sempre que possível ela está aqui conosco. Aqui, a gente vai colocar, não precisa ser muito não, um dente de alho, olha só. Está aí. Cuidado com o sal, dependendo do recheio que você for usar, que a gente vai te dar também muitas opções de recheio. Olha, eu estou colocando mais ou menos uma colherinha de chá. E aí a gente vai dar uma boa misturada. Olha, agora a gente vai colocando o amido de milho com a farinha de trigo em duas etapas. Olha aqui. A primeira, a gente vem aqui na lateral. Você, se não tiver um fuê, pega um... Pega um batedor, daquelas batedeiras portáteis. Você consegue bater na boa, ou mesmo com uma espátula de silicone. Não vai ser por isso que você não vai fazer. Olha que massa linda, gente. Branquinha, bonitinha. Olha só. Isso devido ao iogurte, não é? Que, por sinal, se você não tiver na hora, você pode colocar leite sem problema nenhum. Está aqui. Agora a gente dá uma batida boa, até não ficar nenhum grumo de farinha de trigo. Nossa linda massa pronta. Olha só. Vamos mostrar aqui que maravilha. Pronta para quê? Pronta na sua textura e pronta para receber o recheio que você quiser. Aqui, realmente fica na opção de cada um. A gente pode colocar um atum. A gente pode colocar uma linguiça calabresa, escaldada, picadinha, refogada, se você quiser. Todos os tipos de recheios que não sejam cremosos. Por exemplo, você tem uma sobra de um recheio de empada de palmito. Vou colocar aqui. Aí não, porque aquela umidade toda vai ser transferida para a massa e a gente acaba tendo uma textura muito diferente do que é a proposta da aula de hoje. Nós escolhemos o quê? Olha só. Hoje estamos trabalhando com presunto e queijo que todo mundo adora, principalmente a criançada. E, claro, aqui eu tenho a nossa mussarela da Pamplona, nosso presunto fatiado também da Pamplona. E só ficando aí um recado, se você também prefere o queijo prato, a Pamplona tem um queijo prato simplesmente espetacular. Aqui ele está fatiado, então eu peguei a quantidade certa, cortamos em quadradinhos bem pequenos, como esses estão aqui. E aí, se você reparar também, muitas vezes algumas pessoas não encontram a receita, mas a gente comenta em todas as aulas. Então vamos deixar aí o nosso recado de sempre. Essa receita e todas as demais estão sempre disponíveis na descrição do vídeo. Ou se você preferir, lá no site alvarrodrigues.com.br. Abriu o painel, clicou em receitas e encontrou a receita. Todas elas, e no site muito mais. Aqui o que nós temos? Olha, o nosso presunto e o nosso queijo prato. Além de tudo, gente, é uma receita econômica. Você vê que não vai uma quantidade enorme de recheio. Por quê? Porque não tem necessidade mesmo. Aqui, só para dar uma cor, um charme maior, azeitonas pretas ou verdes. Eu já vou colocar aqui do lado o fermento em pó. Eu deixei aqui, olha, só para te mostrar o seguinte. Nós temos um tomate temperado com um pouquinho de alho, sal, pimenta. Esse daqui eu já exprimi. Vou colocar aqui. Ele ficou em repouso aqui por mais ou menos uns 20 minutos. E depois desse tempo você faz isso. Vou mostrar aqui, Camelho. Olha quanta água que ele soltou. Então essa água a gente não quer na nossa massa e nesse pãozinho delicioso que promete fazer muito sucesso. Vou misturar, vou e volto. Nossa massa pronta. Olha, para finalizar, a gente só vai colocar um pouco de manjericão picado, um pouco de salsa. Você prefere cebolinha também. Olha, só envolve. Mesmo que ela tenha dado uma fermentada, não tem problema porque aqui está tudo a frio. Você dá uma provada com relação ao sal. Lembrando que os ingredientes, às vezes o recheio, também proporcionam para o tempero final que é o sal. Então aqui eu já provei. Está perfeito. Como também é perfeita essa apostila que eu quero te mostrar. Às vezes você tem esta receita aqui de grande sucesso. Você vai vender bastante ou a sua família vai adorar esse famoso pãozinho expresso rapidinho. Agora você imagina, você tendo 35 receitas de salgadinhos. Olha, aqui entre salgados, assados e fritos. Mais 7 receitas de molhinhos que dão 42 receitas. Então aqui a gente tem, olha, todos eles, cada um com a sua identidade. Tudo foi testado, aprovado, ajustado para você pegar essa apostila e ir para a cozinha e fazer de olho fechado. Desde que, claro, mantenha todas as quantidades e todos os pesos. Então se você tiver interesse em enriquecer a sua loja, o seu buffet, a sua confeitaria, a sua padaria. Isso aqui vai valer muito a pena e você vai mudar de patamar com relação à qualidade final. Posso te prometer isso. Manda para nós uma mensagem para o nosso WhatsApp 119-5551-0698 dizendo que você tem interesse na apostila de salgados e aí imediatamente ou assim que possível alguém te manda um retorno de como você faz para adquirir esta consultoria em salgados assados e fritos. E eu costumo dizer que você vendeu 200 de salgados, você já pagou o investimento deste trabalho que vai ficar para o resto da sua vida. Fica aí esse recado bacana para você ter aí um resultado final muito melhor nos seus salgados. Olha, então nossa massa está prontíssima. Aqui o que eu tenho? A gente tem opções. Por exemplo, vamos imaginar que você queira fazer numa forma de bolo inglês. Está ótimo também. Como vamos deixar também as medidas deste pãozinho individual. Vou mostrar aqui, câmera. Olha, o que eu vou fazer? Aqui eu otei com óleo ou manteiga, polvilhei com farinha. Olha, e o que eu quero que você faça? Deixa ele bem gorducho. Dá a impressão que vai cair todo para fora, quando na verdade não vai acontecer isso. Olha, e eu vou fazendo desta maneira todos eles até a gente terminar toda a massa. Olha, gente, não seria necessário, mas eu gosto de bater um ovo com fiozinho de óleo, de azeite e dar essa pincelada por cima. Ele vai ficar mais bonito, vai ficar mais brilhante. E aí a gente vai fazendo isso em todos eles. O forno já está pré-aquecido a 170 graus. Fica comigo mais um pouquinho que eu quero mostrar para vocês eles saindo do forno. Dá só uma olhada nessa belezura, gente. Olha só esses pãezinhos. Eu tirei do forno faz uns 5, 8 minutos. Deixei pelo menos amornar. Olha, só mostrando para vocês. Para não deixar esfriar aqui na forminha. Então é bacana você desenformar ele morno. Olha, por exemplo, às vezes, olha aqui. Gruda um queijinho aqui do lado. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Está vendo? Para você tirar. E aí está quente. Aí você faz isso daqui. Tesoura é uma ferramenta maravilhosa na cozinha e na confeitaria. Você dá só essa ajeitada. Disso daqui. Vamos mostrar aqui, câmera. Às vezes o queijo ficou nessa ponta e ele derreteu e escorreu. Está aqui. Fofíssimo. E eu quero que você, naturalmente, fique só mais um pouquinho comigo. Que eu quero te contar como é que está de sabor, de textura. Eu vou e volto, como sempre. Até já. A aula de hoje foi rápida, foi objetiva e simplesmente deliciosa. E nós estamos chegando ao final de mais uma aula bacana para você fazer sucesso aí na sua casa. Estão quentinhos. Eu vou provar o meu. Olha só. Vamos mostrar aqui, câmera. Olha. Olha a delicadeza deste... Desse lanchinho. Olha só. Desse pãozinho. A gente pode dar vários nomes, não é? Hoje está difícil. Vem comigo. Vamos lá. Nossa, gente. Meu céu. Olha isso. Olha a maciez. Olha a textura. Essa... Essa aeração da massa. Quer ver? De comer de olho fechado. Você dá uma segunda mordida, muda tudo. Agora veio mais o tomate. Gente. Que delícia. O sal perfeito, leve, delicado. Todos os ingredientes acabam trazendo tempero, como eu falei para vocês. O tomate traz uma umidade especial. O presunto e o queijo sensacional. E o aroma e aquela delicadeza do sabor do manjericão, da salsinha. Então façam o quanto antes essa delícia de pãozinho para o lanche, para você vender. Enfim, para congelar também fica excelente. E é com esse pãozinho maravilhoso que eu vou me despedindo de vocês. Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Faça sua inscrição no canal agora mesmo. Mande o seu like, o seu comentário. E a gente responde dentro do possível. Ok? Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Viva! Tchau. Tchau.